E aquela niga, me diz como é que faz pra esquecer, aquela niga, eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça E aí galera, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo e maravilhoso e olha que a gente tá de cenário novo Sim gente, falei bastante pra vocês no Instagram, nos histories, que eu estaria com esse cenário novo E se você não viu esses histories, é porque você não me acompanha no Instagram Então já corre lá nas minhas redes sociais, estão aparecendo aí embaixo E fica ligadinho por tudo lá, a gente tem um contato bem maior do que só aqui no YouTube É isso aí, lá comentei com vocês, e aqui está o cenário Pra Falci, o cenário Pra Falciane temos, foda-se Enfim, agora sem falar do cenário, espero que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do cenário Agora eu vou falar do vídeo, do que a gente veio aqui pra fazer, entendeu? A gente veio aqui pra fazer o que, Lanai? Pra fazer um negócio que vocês me pediram muito, ai tá ligado? Só minha mãe pediu Não gente, não foi só minha mãe que pediu, tá? Foram bastante alguns de vocês que me pediram lá nos comentários do Instagram Das minhas últimas fotos Se você quer também pedir algum vídeo aí, ou vejo, alguma coisa do tipo Corre lá no meu Instagram, na última foto E pede lá nos comentários, que eu tô sempre vendo o que vocês estão falando por lá Mas o vídeo de hoje é para o quê? Para mostrar a minha coleção de meiões Sim, gente É uma coisa que eu gosto bastante de usar, eu tenho vários Alguns nem estão aqui, mas estão lá no Instagram Então corre lá pra ver algumas fotinhas minhas usando eles Mas a maioria está aqui Se você quer ver toda a minha coleção completinha, direitinho Corre lá nesse Instagram que estão aparecendo Que estou aparecendo Eu estou aparecendo aqui embaixo Que está aparecendo aqui embaixo Que é do Sandro Italiano Meias Todas as minhas meias são do Sandro Então se você quer ver toda a minha coleção Corre lá no Insta dele, que tem todas as meias lá Inclusive as minhas preferidas E uma coisa que eu gosto muito do Sandro É que as meias dele são demais E todas as estampas são exclusivas Então quando você compra uma meia do Sandro Você pode, entendeu, gente? Fazer o quê? Você pode sair por aí com o seu meião Que ninguém vai ter igual Eu vou começar com essa daqui Que foi uma das minhas primeiras Essa daqui é uma que estava sujinha, né? Mas é porque eu usei ela Que eu gosto muito dela E ela, gente É como se fosse um slime Escorrendo Um doce E vai do que você está pensando, entendeu? E ela foi a minha primeira meia do Sandro Italiano Pra quem não sabe Eu sou embaixadora Mirim Do Sandro Italiano Agora, esta daqui que foi e é uma meia que eu gosto muito de usar Eu acho ela muito fofa E eu gosto muito de usar elas com as minhas botas da Castor Você não sabe que empresa é essa Que marca é essa? O que é isso de botas da Castor? Também corre lá no Insta da Castor Que está aí embaixo pra vocês E eu adoro essa meia Eu acho ela super fofa Ela é como se fosse um quebra-cabeça Realmente, gosto muito dela Mas é porque tem umas aqui que eu gosto mais Que você só vai ficar sabendo Qual meia é a minha preferida No final do vídeo Então tem que assistir o vídeo todo Não pula o vídeo, tá bom? Terceira meia Terceira meia Opa! Linda Eu adoro essa meia Pra quando eu vou andar de skate Ou sair no shopping Com os meus amigos Porque ela é super descolada Ela tem várias flores assim, ó Ela é muito, muito linda E eu gosto de usar ela sempre com algum camisetão Essa aqui é super fofa, gente É de aviãozinho Olha isso Que bonitinho Opa, caiu Olha que bonitinha Acho ela super fofa E o Sandro também tem, gente Essa meia aqui Que ele fez especialmente para o Silvio Santos É super legal Essa aqui não é do Silvio Santos Porque essa eu não posso ter Ela é do Silvio Santos Agora, essa Essa é muito style Você não tá entendendo, bicho Ela é style Ela é tão style que ela cai no chão Ela é muito linda E eu vou ter uma festa neon Quer dizer, no dia que sair esse vídeo No dia que você tá assistindo Eu já tive a festa neon E eu pretendo usar ela Então corre lá no meu Instagram Para descobrir se eu usei ela ou não, tá bom? Mas só depois do vídeo E ela é muito linda Ela é rosa, amarelo e azul Que são as minhas cores favoritas Assim, que eu acho que em grupo Ficam melhores Essa aqui também é muito fofa Essa daqui Lembra uma série que eu tive participação Que foi Escola de Gêneros Eu não utilizei ela na série Mas lembra um pouco o cenário e tudo mais Ela é toda cheia de bolinhas E aqui embaixo, gente Olha que lindo Tá escrito Sandro Italiano Minhas É muito fofa, gente As meias do Sandro são as melhores Você não tem noção Essa daqui é para uma vibe mais Halloween Para uma vibe onde eu tô meio gótico Não olha pra minha cara Senão eu te dou um murro A agressão nunca dá certo A agressão não é o caminho de nada Então não bate na cara dos outros Foca na meia que tá tudo certo E ela é toda de caveira E tem também Teia de aranha Teia de aranha Tem várias teiazinhas de aranha E várias caveiras São muito fofas essas caveiras E essa meia também é muito linda E agora Essa aqui é a minha favorita E por que ela, né? Que você gosta tanto dessa meia Primeiro de tudo Ela foi uma meia inspirada em mim Cara, sério O Sandro fez essa meia Junto com a Mara Especialmente pra mim E essa meia é o meu xodó Cês não tem noção Essa meia aqui, gente Eu crio ela como se fosse uma filha minha E ela tem vários sorvetes Olha que fofa Ela tem vários sorvetes Que é uma das coisas que eu mais gosto Neste mundo é sorvete Pra quem não sabe E ela é muito legal Porque ela fica até aqui Eu não sei o nome Mas enfim Ela fica até aqui Ela é muito grandona Eu acho ela linda E aqui embaixo Tem a minha assinatura, gente Que é a coisa mais fofa Essa meia E eu tenho um xodó muito grande por ela E como eu comentei Na do Silvio Santos Porque, né? Eu sou super assim Vai, Silvio Santos Olha a grana que eu tenho Igualzinho dele Nossa senhora Essa meia não está à venda Porque ela é exclusiva pra mim Mas eu ganhei dois pares Dela E eu pretendo sortear um pra vocês Então pode ir lá no meu Instagram Porque quando eu for fazer o sorteio Da próxima meia Da próxima meia não Dessa meia aqui Que eu ganhei duas Vou ficar com uma E você vai ficar com outra Porque se você já correr no meu Instagram E já me seguir lá Você pode participar do sorteio Que vai ter em breve Vou contar pra vocês Por lá Assim mesmo E aí depois eu vou postar A foto oficial Pra você Fazer todas as regrinhas E participar do sorteio Que eu pretendo muito Fazer o sorteio dessa meia E é isso aí Esse foi o vídeo Essas foram as meias Essa fui eu Este foi o meu cenário Espero que vocês tenham gostado E no começo do vídeo Foi a minha nova cachorra Tregia Brincadeira É a corujita, gente Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo Então um beijão E tchau, tchau Já segue aí, viu, gente Já se inscreve aí no canal Ativa as notificações E aí, nós Falou Tchau